Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Hillbilly O novo Hillbilly chegou, tá bom? Anteriormente vocês viram o último vídeo que eu postei com o Leatherface, com o novo Bubba E agora é o vídeo com o novo Billy, ele tá funcionando da seguinte forma, mano Basicamente, a serra dele sobrecarrega, se eu ficar usando ela por muito tempo, ela sobrecarrega, tá ligado? E tipo, o usador dele tudo mudou, o Billy, mano, o Billy morreu Estragaram o Billy, acabaram com o Billy, velho, não tem como Ele tá muito pior, eu nem gosto mais de jogar com ele agora, mas eu trouxe partidas muito boas com esse novo Billy, tá bom? Que eu joguei muito bem até, mas não aprovei essa mudança, achei muito ruim, de verdade, não gostei Até porque eles tiraram os melhores addons dele, mudaram a função, então ficou muito ruim, de verdade, velho Mas as partidas estão muito boas, eu consegui eliminar muito bem todas as duas, fechou, mano? E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu montei pra ele com esse novo Billy aí Acho que ela funciona muito bem, funciona muito bem pra mim nas duas partidas E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho No total de 100%, então eu consigo o dobro de bleed points E uma vantagem muito boa na gameplay Aqui eu vou com Shadowborn Pra aumentar meu campo de visão, eu sempre gostei desse perk pro Billy, tá bom? Acho que ele funciona muito bem, eu gosto meu fio de off-view, eu gosto de ter um campo de visão aumentado E é muito satisfatório, de verdade, mano Aqui eu vou com o Enduring, que esse perkzinho não era bom pro Billy antigo, tá bom? Mas com esse novo Billy ele é bom, principalmente com o addon que eu usei ali Que eu já vou explicar pra vocês como é que ele tá funcionando, tá bom? Então, preferi usar o Enduring aí, porque ele tá diferente o Billy, então botei Que me ajudou bastante nas duas partidas, foi muito bom, de verdade, velho E aqui o Bambuzo, pelo mesmo motivo do Leatherface que eu uso Que eu pulo nela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos Pelo mesmo motivo, mano, caso eu consiga dar um Mindgame com o Bambuzo Eu consigo encerrar o cara e aí GG o cara tá morto, tá ligado? Então é muito bom esse perkzinho pra ele, de verdade, velho Aqui eu vou com o Spike de Boots, tá bom? Pra eu poder manusear a serra muito melhor, certo? E caso eu bata de cara em algum lugar, eu tenho uma penalidade do caralho Eu odiei esse addon por causa disso, porque se eu bater de cara eu fico muito tempo Então eu não gostei dele, tá bom? Ele já tinha antes, ele foi piorado agora Então eu usei ele, mas depois eu até troquei Já vou explicar pra vocês qual foi o outro addon que eu usei, tá bom? E aqui eu vou com o Mother's Helpers Que basicamente, quando eu sou stunado por uma pallet Eu fico 30 segundos com a serra aumentando Eu consigo carregar mais rápido a serra, tá ligado? Então é bom, esse addonzinho é bom Ele não faz tanta diferença na real, mas sei lá Ele não tem muito addon bom, então eu decidi usar esse aí Que é o menos pior daí, mano E pra segunda partida eu fui com o Low Kickback Chance Que basicamente ele faz o efeito inverso do outro addon que eu usei Quando eu dou de cara, eu tenho uma penalidade muito menor Tá bom? Então é isso Eu preferi muito mais esse addon do que o primeiro e usei ele na segunda partida Fechou, mano? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Mano, caiu Hawkins, tá ligado? Caiu Hawkins Um dos mapas que eu odiava Quando eu era com o antigo Billy Imagina com esse, velho Meu Deus do céu É só porque eu vim gravar, né? Não tem como, mano O cara muito ficou aqui me esperando É só porque eu vim gravar, velho Não dá, mano Aê, consegui uma curvinha Nossa, que milagre isso Como assim a gente conseguiu uma curva, velho Faz nem sentido, mano Ok, velho A lenda, mano Beleza, amiguinha, bora Ficando o ganchinho Consegui uma ativa bem rápida Já vi gente ali, nossa Esse mapa é muito ruim, velho Meu Deus, mano Vocês querem me ver tiltado? Vocês vão ver agora, velho Na moral Esse mapa é muito ruim Eu tô muito frustrado, velho Mas ok, vamos lá Essas caixinhas O que tem que ser essas caixinhas ali, né, velho Bagulho de desnecessário, mano Tem muito um cara aqui Droga Tá carregando a serra mais rápido agora Por 30 segundos, ó Porque eu tomei um instante Por isso que eu tô usando Ender, hein Ah, aqui tem outro bagulho Nossa, eu ia pegar ela, mano Que triste, velho Ok, ela vai ficar aqui Ela vai morrer, se pá Não dá Sem Grave não dá pra dar curva assim rápido, velho Não dá Impossible Vai tacar, ok Tacou, nice Quebrei Ela vai correr reta Se ela vai pra trás ali Ela morria, velho Já consegui as duas partes daqui Ok A lenda, né, velho A lenda viva Não tem como, velho Ok, mano Meu Deus O que ela tentou fazer, mano Eu acho que eu entendi o que ela tentou fazer, velho Ela tentou dar um reverse Porque aqui ela tava encurralada Só que óbvio que eu ia respeitar essa parte Mesmo com Ender Não tem nem sentido Ok Eu vi um cara aqui Cadê ele? Ele vai salvar o giratão? Tava atrás de mim Acabaram o girador lá em cima Menos mal Que aquele girador lá é uma bosta mesmo Ok Tô vindo o corpo Mas acho que sou eu que tô bagulhando o corpo mesmo Ah, vi rastro ali É isso que eu queria Ah, ok Vi alguém aqui Melhor ainda Nice, cara É só bora, mano Só bora Só bora Novo Billy ou P, velho Mentira, mano Eu não gostei desse novo Billy, velho Na moral Eu não gostei, velho Tá horrível Tá desanimado de jogar com ele Sei lá Eu não gosto mais do Billy, velho Infelizmente, mano Ok Cara, vamos salvar ele agora Tenta virar aqui ao máximo Ó Se não tivesse essa caixa aqui Eu tinha pego duas pessoas só Por causa dessa caixa eu não peguei Ok Acho que eu vou dar Ah, eu vou Vou na serra aqui nessa mina aqui mesmo Ah, eu bati em que? Eu bati em que? Bati no teto? Ah, mano Mas aí Aí complica a minha vida, né, velho Aí complica a minha vida Não tem como Ok, fica aí no chão, amiguinha Vou dar um M1 na Meg Que eu não tô com o saco, tá ligado? Quando eu não tô com o saco Eu dou M1 Toma! Ah, ela tinha a Red Dead Ah, que tristeza Só fui reto, mano Só fui reto, velho Ok Agora eu vou pegar a própria Meg mesmo Porque ela já acabou de sair do gancho Não acredito eu Eu acho que era a Clodete que tava no gancho Era ela mesmo Ok Vou enganchar a Meg Eu vou talvez pegar a Clodete Eu vou pegar a Clodete, vai Foi, pegar a Clodete, mano Desce Tá, tem que desce Nice Será que ela vai salvar a Meg? Seria bem burro da parte dela Não, salvou não Agora eu vou nela mesmo Ah, aqui a menina já foi salva Ok, então eu não vou nela Ah, achei que aqui era outro Outra paredinha, mano Tava muito fechadão ali Não tinha como encerrar ela Ok, eu queria a Jane mesmo Não queria a Meg Não sei o que a Meg tá fazendo aqui Na real A Meg ficou aqui, mano What the hell Nossa, não pegou isso nela, mano Ela fez uma jogada muito estranha ali, velho Meu Deus do céu Ok Pior que deu certo ainda Foi nice a jogada dela Vou quebrar essa penhava aqui E vou Aqui tem saída? Não Ah, não dava, velho Esse barril não deixa eu dar a curva, mano E quando eu dou de cara com esse addon Eu vou embora, velho Ok, mano Acho que na próxima eu já sei que é o addon que eu vou usar Se tiver a próxima, né, velho Eu não sei nem se eu tô animado pra gravar Duas vezes com Duas repartilhas com esse build Na moral, velho Tá muito ruim, mano Ok, aquela tá mal Vou só ruxar Tô com o endurin mesmo Se ela mistura, ela não ia conseguir sair daqui de qualquer forma O endurin pro antigo Billy era ruim Agora até tá mais aceitável o endurin, velho Ok, o cara foi relado ali já Beleza Onde eu ia achar essa mina aqui Tentar ver alguém no barbecue Tentar, né Porque tá difícil ver no barbecue agora Ela já morrer Por isso não que eu quis ir nela Ok Pelo menos ela ainda veio através da parede, né Pelo menos isso, velho Quebrar essa pamba aqui, vai Nice Agora eu vou patrolar os geradores É o jeito, mano Ah, o cara tá aqui, nice Nossa senhora, velho Meu Deus, ela ficou aqui, sério Por que que ela ficou aqui, velho What the fuck, mano Por que que ela fez isso Ok, amiguinha A lenda viva, né, mano Não tem como, velho Ok Acho que é a segunda dessa Não, se vai é a primeira ainda, velho Tem alguém que eu não enganchei Eu acho que é essa Laura Que ainda não cheguei a enganchar Vamos ver Aí vai, ela morre Ah, não, é a segunda Então não era ela, não O cara ali no barbecue Quase que não dá pra ver, mano Meu Deus, ok Ele pulou a janelinha Ou ele Ele pulou pra cá Ele tá agachado aqui? Tá Nem ferrando Nem ferrando Ah, não, velho Nossa senhora Meu amigo Essa aí vai entrar pra história, velho A história das lendas, mano A história das lendas, velho A mina foi escapar assim Entrando no armário E a Cláudia estava dentro do armário Ela denunciou Ela ainda não conseguiu sair Meu amigo GG, né, velho As lendas Ok, bora lá Bora lá, velho Ratchet Chop Ok, mano Esse é uma vez excelente pra Survivor Mas só bora então, velho É a vida It's life, né, mano Troquei o addonzinho, tá bom Botei o addon Quando eu bato de cara Eu volto mais rápido Opa Cross the map com bilote Aí eu gostei, hein Nossa, foi quase É que não dá Sem Grave não dá pra fazer a curvinha, mano Vou tentar conseguir essa palete aqui Ok Dá pra eu Isso Eu meio que prendo ele aqui um pouquinho Ah, mas se bem que agora É, não vai dar a ferra A ferra vai acabar, velho Eu não tenho mais serra nessa pêmbra Ninguém merece, né, mano Bom, pelo menos eu consegui quebrar a palete ali Tá safe Eu achei que ia ter quebrado pro outro lado Aí sim eu prendia ele Mas ok Vou bloquear aqui com o bambuzão, mano E daí ele vai ter que tacar essa palete agora Nossa, se eu bato nele, pelo menos Quebrar essa palete porque ele é muito boa, mano Ok Já consegui acabar com esse looping aqui Esse looping é um dos mais fortes do jogo, velho Com certeza E agora eu vou correr pra cá, mano Tentar pegar esse do ice E dei de cara, linda Mas agora eu volto mais rápido Ele não esperava por isso Não chega não, acho É, tentei só por tentar Bato de cara e eu volto rapidão mesmo Se o looping aqui não vale a pena ficar nele Eu só vou fazer ele agora, velho Vou voltar pro gancho Que eles vão querer se relar ou fazer o gerador Ou vão sumir mesmo Ah não, eu tô ouvindo ela Ok Ah, droga Eu queria dar uma M1zão nela e vir na fenga Mas não deu Ela tinha um sprint Perfeito Consegui aquela downzinha de boberote Nice Beleza Vou enganchar ela mesmo O gancho da mag mesmo, velho Nada de higiênico Mas aqui A vida tem dessa, né, mano Ok A mina tá lá se lá no canto Fim do mapa A lenda viva Eu vou lá nela, mano Quero nem saber Quero nem saber, mano Ok, parei antes Que aí eu consigo dar uma M1zão nela logo Agora eu não vou mais ficar Usando só a serra não Tem nem porquê mais, velho Tá muito ruim Tem que economizar a serra agora Porque eu não posso ficar usando o tempo inteiro Porque ela sobrecarrega Tá uma Uma bemba, viu, mano Ok Qualquer time forte agora Destrói o rubílio, velho Não tem o que fazer Ok Dei de cara a lenda Ele vai pular a janela se pá Ip Eu vou dar um Um bambuzão nela E vou nele agora Não sei o que ele vai fazer Ah, droga Dei de cara Eu sou muito burro também, né, velho Meu Deus do céu Mas também não tinha muito o que fazer Ali contra ele Ok Obrigado pela pallet Agora eu vou ligar a serra E daí ele não consegue, não Nossa Ele foi reto mesmo assim, velho Caraca Eu conseguiria Eu carreguei a serra Porque eu achei que ele ia virar na esquerda Tá ligado Que eu conseguiria Que easy pegar ele, velho Não ficou Ele foi reto, não Ele foi reto mesmo Ok Doideira esse Dwight, mano Ele vai voltar? Vai Prendi ele Mas está morto Mas esse cara aí Viu? O Dwight é um bom play Difícil pegar ele, velho Com esse novo rubí Ele principalmente Nossa senhora É complicado essa vida Viu, mano Ok Ainda bem que o Magic Game Deu certo ali Só bora Hum Não vi ninguém no barbecue Mas também não sei se Tem por perto Porque às vezes eu não vou conseguir Ver no barbecue agora Está muito ruim de ver, tá ligado? Tem um cara aqui? Não, tem ninguém não Eu acho que eles estão Para lá então mesmo Lá por perto Tem um aquele gerador Nem vi Nem vi nem aquele gerador A lenda, velho Foi meu gerador à toa, tá vendo? Por causa dessa mudança de hora Que eu tomei o gerador Porque daria para ver O cara estava longe o suficiente Para eu ver no barbecue, tá ligado? Eu vi um rastro aqui Tá ok Eu vou subir aqui Que eu meio que encurralo A mina que está aqui, velho Ah, ok Ela foi retão Ok E o Jake aqui não me viu? Nossa, quase, velho Triste Ele vai pegar essa palha Aqui não tem palha Morreu Nossa senhora, velho Meu Deus Saudades em Grave, mano Aqui tem palha Droga Saudades em Grave, viu, mano Minha nossa senhora Agora é puro costume Sabia que ele ia vir Tentou tomar Mario Não, mas Bora, velho Bora, bora, bora Consegui uma down dele já Agora tem jogo diferente com o Billy, velho Temos que reacostumar agora Eu não vou mais jogar muito com ele Não, não é Não está nem mais na lista Dos meus preferidos agora Mas é a vida, né Vai que eu mudo de opinião Mas não vou mudar de opinião, não Enfim, bora Ok Se tivessem pelo menos Deixado o engraving dele, mano Mas nem isso Era o addon que deixava ele Um kille maior legalzão Mó bom, tá ligado? Se equilibrava um pouquinho Para counterar o loop Agora nem isso Aqui eu só vou adair a M1 Que eu quero economizar a serra Voltar ela inteira logo Perfeito Cara de lanterninha Está morto Só segurar a serra aqui Abia Figi que é para a direita E vim para a esquerda Aí deu bom Vou pegar ela Porque ele ainda pode ter DS Ele acabou de ser salvo Então vou sair pegando ela mesmo Só bora E daí sim eu pego ele Não sei se ele vai ter DS Mas quando eu for pegar ele Bom, enfim Os caras se rilaram lá Pode crer Beleza, amiguinho Vou estar lá no barbecue Correndinho Vou sair pegando ele Se tiver DS e azar, mano Não tem não Perfeito, então Maravilhinho Incredible Você vai acabar com ele ali no looping Agora o jeito que está indo salvar a mina Eu engancho ele e volto lá direto, mano Só bora Vai, 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 vai O Dodge já morre, cara Achei que era a segunda dele Às vezes ele não está no estrogue, então Nem lembro Ou eu peguei ele duas vezes Nem lembro também Ok, olha só Que demora para voltar com a serra Carrega Espera desesperar Ah, droga, velho Achei que ele ia tentar dar o bait do bait ali Ele só foi retão Vou cortar para cá Que se ele tacar Exatamente, morreu É isso, mano Por mais que ele não morresse agora Eu ia prender ele aqui Daí ele ia morrer Ia demorar um pouquinho mais para derrubar ele Mas eu ia conseguir, tá ligado? Ok, mano Já conseguimos aqui A partida está muito bem dominada Ele está muito difícil jogar o hillbill Ele não está mais tão divertido quanto era, tá ligado? Ok, amiguinho Grito que ele dá Mas para que que é isso, velho Mas para que que é isso, mano O cara sobreviveu a uma explosão nuclear Mas fica gritandinho com a serrinha quentinha Perfeito Conseguimos alterar ela aqui Nice, velho Agora eu vou pegar ela Ela ainda pode ter DS Eu não sei Oh, my God, my God Não tem, nice E o outro cara com certeza vai salvar aquele Jake agora, né Não tem nem por que não salvar Só se eles se odeiam, né Não, não se odeiam, não Pelo visto Tentar pegar o cara que salvou agora É a Maggie É, eu vou cortar aqui mesmo Para onde eles vão A Maggie Prendi a janela Ok, está morta ela aqui Uma dica boa para o Billy É tu olhar para baixo Para acerrar os caras Tu olha para baixo Assim que tu consegue Se situar melhor Para conseguir acerrar ele de pertinho Porque acerrar de perto Não é um bagulho tão fácil, não Ok, o cara está aqui Se rilando a lenda Não sei se ele vai para muito longe Acho que eu consegui Segui o rastro dele Ah, ele conseguiu se rilar Ok Eu já ia usar a senhora de qualquer forma também Ou não, né Depende Ele foi para onde? Ele foi para cá Ok, será que eu consigo pegar ele? Ele se escondeu melhor ainda Ele se escondeu Ele se escondeu Ele se escondeu tremendo Vou tentar ver se eu ouço ele Ah, o bichinho sumiu Era para ter deixado no relug mesmo Como é que pode ele fazer rastro desaparecer Para todo o sempre, mano? Não existe isso, velho Eu não admito isso, mano Eu não admito, velho Vou procurar essa hatch então, mano É a vida É o jeito Porque a vida não é um morango, mano Eu queria muito achar ele Do que procurar hatch Na moralzinha, velho Na moralzolars Queria achar ele Pera, hatch está aqui? Nossa, eu vi coisa aqui Mas não estava que eu estivesse vindo aqui, né? Então não tem como estar ali Vou tentar achar essa pema então, velho Ah, achei o cara Achei o cara Achei o cara Era do ar que eu conseguia, né? Nice, velho GG Até que parei de errar e serra, né, mano? Porque quando eu joguei pela primeira vez com ele Eu estava errando muita serra com ele, velho Que está muito esquisito, sei lá, mano Agora eu já estou reacostumando Mas não está mais na minha lista de favoritos O Rubile, não Infelizmente Mas GG, velho GG Duas partidas lindíssimas Só bora, mano Então está aí, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Com o novo Rubile Mostrando para vocês como é que ele está funcionando Dando a minha opinião de que eu não gostei Achei que ele ficou muito Muito mais fraco do que ele era Ele já era muito fácil de lupar Agora então está ridículo Não achei necessária essa mudança E me fala o que vocês acharam Se vocês gostaram da mudança Se não gostaram, tá bom? Achei essa mudança dele Uma bosta Não gostei, velho Então é isso, tá bom? Fico por aqui Eu vou pedir para você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraço Um abraço Um abraço